Fala pessoal, estão todos bem? Eu sou o Ronaldo Vieira e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo um tanto diferente. Pessoal, eu comprei esse produto aqui, ele chama V-Lite, é um revitalizador, recuperador de faróis. A intenção aqui é a seguinte, já vou explicar, não sou um profissional da área, nunca fiz disso, a intenção é essa mesmo. Pessoas sem conhecimento, a promessa que a gente mesmo consegue fazer. Então hoje eu vou tentar revitalizar esse farol do Lastra. O Lastra é um carro que o farol dele amarela muito fácil, e pelo vídeo não dá para ver que ele está muito amarelado, mas ele está muito amarelado, muito, muito, muito mesmo. Então eu comprei esse kit e eu mesmo vou fazer isso, e se ficar bom, eu espero que eu ajude ao vídeo. Aí no kit B, eu vou ver revitalizador, isso aqui. Vem esse produto que eles chamam de Revelax, que a gente depois de lixar a gente precisa aplicar. E veio também o kit de lixas. Agora eu vou seguir um passo a passo e vamos ver se vai dar certo. Música Música Pronto. Uma vez fitada, agora eu vou começar a utilizar as lixas que vieram no kit. No kit veio uma lixa de 800, uma de 1.200, uma de 2.000 e também uma de 3.000. Vou começar com a lixa mais grossa, que é a de 800. Aí no kit vem esse tijolinho, que parece um tijolinho de espuma, bem firme. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar a lixa e vai fazer isso aqui, para facilitar na hora de passar no farol. Vai ficar desse jeito aqui. Agora vamos começar a lixar o farol. Música 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 Bem pessoal, esse é o resultado final. Eu espero que tenham gostado. Lembrando, não sou um profissional da área, simplesmente um pouco de boa vontade ajuda bastante. Em vista do kitável, notei que ficou bem cristalino, quase que transparente. Às vezes pelo vídeo não dá para perceber, mas estava muito amarelo, mas muito amarelo mesmo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto